E me parece pelas gameplay que eu vi né, gameplay não né, demonstração do jogo da própria empresa, parece que tem que ficar verde aqui. Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, estamos de volta aí, jogo novo no canal, a gente estava aguardando muito né, Alaska Cluck Simulator. É o primeiro contato com o jogo tá, a demonstração que a demo tá ali ó, já tá disponível na Steam, então se você quiser participar aí, jogar o que eu vou jogar aqui, é só fazer o download lá na Steam, beleza? Vamos nessa aí ó, Play Demo, já configurei aqui as opções, deixa eu ver se tá tudo certinho, gráficos, tudo no Utla, no Epic né, no caso, aplicar, controle gameplay, não tá em português tá, eu já dei uma olhadinha por cima. Abaixei o somzinho da música aqui pra não ter problema né, aplicar, beleza, vamos lá, Play Demo, é, tá configurado pra jogar no controle tá, como o meu volante tá sendo rifado junto com o cockpit né, que tá aí no canal aí, a rifa, e já tá encostado ali né, eu tô jogando no controle aqui ó, no Xbox. Xbox. Beleza, estamos aí, bora. X. É, você tá com fome, tá? Lá no freezer, ô louco. Ó, tô jogando pelo controle tá galera? Tá. O que que ele pede pra pegar ali, pegar isso aqui. Beleza. Rapaz, eu preciso cozinhar. É isso mesmo? Preciso cozinhar isso aqui? Eita, então vamo lá então, ué. Ó. Botar fogo na cozinha já. Ha ha ha. Tá pronto, beleza. Peguei duas parmesão. Ó, louca. É, abre o seu inventário. Aqui. É, e coma né, clique. Oi louco, tem que comer um já. Beleza. Hum. Ó, lá em cima tem a barra de vida. Fome, energia tá. E a temperatura. Lembrando que esse jogo se passa no Alasca né. Então, a temperatura. E por temia que a gente fala né, não pode ficar com muito frio hein. Ó, eu gosto de apresentar o jogo. Aqui é uma salinha, não tem nada. Ó. Já liga aqui o computador ó. Não avaliado na adversária. Ah, então não vou nem procurar. Não está habilitado na versão demo. Então, vamos seguir o que ele tá pedindo ali né. Ande até o Tuque. Não corre ó. Só anda. Aperta aqui. Enter. Beleza. Start a ignição. Aperta aqui. É, L ou Tab né. Eu não sei onde que é o farol desse negócio aqui mano. Eu vou pelo teclado então. Ah, aqui ele mostra ó. Limpador, dash, rádio. Freio de mão. Hum, legal. Ó, tem radinho aqui em cima. Eita. Então, ele pede aqui ó. Abre o seu menu. M. Ele tá pedindo pra ir no posto de gasolina né. É isso mesmo? É, tá ali ó. Já tá marcado aqui ó. Eu vou sair daqui. Vou vir aqui. Tá. Fica o GPS. Agora sigo pela estrada. Tá. Vambora. Ô, pô. Ô, Jão. Que isso? Não é pra você sair, vi. É pra você andar. Câmera 1. Câmera 1. Ó o bichão aí ó. Eita, mano em casa hein. Câmera 2. Câmera 3. Câmera 4. E volto pra dentro. Vambora. Vamos acender a luz aqui. Pressione... Isso aqui. Pra ver os comandos. Tá. Beleza. Ou F1 né. Ou F1. Tá, ok. O GPS tá ali. Só ver o negócio aqui galera. Parece. Ih, o personagem vai sentir frio. É isso mesmo? Ah, agora apareceu ó. Eu ia por temia ó. Falei? Aperta aqui ó. A gente liga aqui ó. Eu acho que tá aceso. Não. Vem aqui. E aperta o A. Aê. Pegar o arzinho quente ó. Imagina morrer de hipotemia? O vidro não tá baixando ainda, tá? Não tem como abaixar o vidro ainda. Também vai abaixar o vidro que você frio. Que jeito né? Aí você tá querendo o milagre né, Jão? Televisor. Lá de lá. Tem rádio de emergência tá aqui em cima ó. Você pede ajuda. Tá a hora cara. Gosto isso aí. Sigo o GPS até. Cante. Cante réu. Acho que é isso mesmo. Gas Station. Vambora. Ó. Aquela respirada. Deixa aí nos comentários tá? Quem assistiu a gameplay até o final. O que vocês acharam? Lógico. Esse aqui é uma demonstração. O gráfico não tá aquela grande coisa. Né? Não tá bem polido o gráfico né? Olha aqui ó. Só pra você ver ó. Tá meio borradão e tal. Mas isso faz parte. Todos os jogos quando lançam. Principalmente demonstração e beta. É assim véi. Opa. Tá. Eu saí da rota. Não tem importância. Ele pediu pra virar pra cá né. Só que não é pra cá que eu vou hein. Ó o jogo errado. Ele fala pra mim. Vim aqui. E não é aqui que eu tenho que ir. Manobrar. E agora dá ré. Aí. Vou reto. Ah. Já entendi tio. Já entendi. Ó. O GPS sumiu certo? Tá pedindo pra seguir o GPS. O GPS sumiu. Mas pelo que eu vi pelo mapa ali. Me parece que é por aqui. Vou jogar na sorte. Meteu o chinelo marvado aqui ó. E vai que vai fi. Não dá pra falar sobre simulação tá. Tô jogando controle. Não sei se tem suporte pro volante. A demonstração né. O demo. Ai. Sai. A escorregaria. Pisso fi. É. É aqui mesmo ó. Eu sou o cara mano. Ih. Não é aqui não. Ih. Entrei errado. Aqui é uma empresa. Deixa eu ver um cotô. Pera aí. Ele. Ah tá. É só seguir reto ó. Entrei por dentro da empresa. Segue reto. Depois pega a direita. 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 Beleza. Dá pra marcar. Eu acho que dá pra marcar pelo GPS. Tá. Se a gente marcar aqui ó. O gás de seixo. Ele some. Tá vendo. Só que. Ó. Ele não deixa eu marcar. Tá vendo ó. Pra ir no GPS ó. Posso clicar com o direito. Com o esquerdo. Ele não marca. Ah tá. Ah. Ele marca aqui ó. Tá. Como é que eu faço pra apagar isso aqui? Ah. Ele tá pedindo pra dar a volta. Ah. Vou dar a volta sim. Boa. Ah. Vai ser. Vai ficar sim. Eu sei onde que é. Ele tá querendo que eu dou a volta. Então eu acho que era pro lugar que tava indo mesmo. Vamos lá. Primeiro contato também com o jogo né galera. Se eu fizer alguma coisa errada. Faz parte né. Primeira vez já gravando. Não testei o jogo nem nada. Eita. Escorrega fi. Eita. Vou virar a direita aqui ó. Então ó. A gente já sabe que vai ter sistema de fome. Sistema de energia. Dormir né. Igualzinho o ETS2 é né. Eita. Passei batido. Será que dá pra dar a volta lá? Tô vendo o mapa. Ah dá. É. O posto é aqui ó. Eita. Vou tirar a câmera aqui. E me parece pelas gameplay que eu vi né. Gameplay não né. Demonstração do jogo da própria empresa. Parece que tem que ficar verde aqui. É isso mesmo. É isso mesmo. É. Vamos lá. Vamos lá. Tá frio que forte, ó. E aqui, ó. A gente acrescenta, ó. Vou encher o tanque, mano. Segurar não vai, ó. Tem que ficar apertando. Vou encher o tanque. Quantos litros vai nesse negócio aqui? Trezentos e poucos litros? Caramba, filho. Quatrocentos litros. Ó, eu tô com oito mil lá em cima, ó. Então, ó. Trezentos e noventa litros. Agora eu clico aqui, ó. Aí, trezentos e noventa litros, ó. Hum. Volte e siga o GPS. É onde o GPS tá marcado? Vem aqui. Quarto tá ligado. Vambora. É nóis. É nóis, que heróis. Tem um limpador ali, né? Não vou nem arriscar de limpar ali. Calma aí, tio. Vou virar primeiro com você aqui. Será que o limpador tá funcionando? Ó. Fala que não. Eita. Deixa ligado, né? E a luz? Farol. Farol alto, farol baixo. E eu passei lá de novo, agora vai por aqui mesmo. Primeira empresa, ó. Parar aqui. Desligar esse trem aqui, mano. Vamos ali? Vamos ver o que ele pede aqui. É o shopping. Compre três comidas e dois potes de óleo de motor. Três comidas. Um, dois, três. Um, dois. Tá. Saia, prepara pra sua longa viagem. É... Food e ferramentas são cruciais no Alasca. Rapaz. Ó, aqui atrás, aqui, ó. Tem como a gente dormir. Aqui você guarda as comidas, né? Que tá aqui, ó. Aí, como eu tenho isso aqui, eu posso guardar isso aqui, ó. Tá? Guarda a comida. Beleza. Tem como dormir. Tem como cozinhar alguma coisa aí no forno de micro-ondas. Aqui tem um armarinho que você pode guardar as ferramentas. Então, eu vou guardar um pó de óleo. É... O pneu. Guarda também. Vou guardar... Shine. É corrente. Pregos. Ah, tá. Tá lotado. Fio de ar. Eu tenho aqui, ó. Fio de ar. Lembrando que o caminhão quebra, né? Então, a gente já vai ver isso aí agora, ó. Vamos ver aqui, ó. Condições veículos. Regnição reparada. Óleo. Tem que encher, ó. Aí, é. Good. Continua. Agora, sim. Vamos continuar com a viagem. Show. Da hora, hein? Olha isso. Eita. Não, ali em casa, hein? Batei uma fotinha assim. Batei uma fotinha assim, né? Ah, assim não tem como, mano. A tampa aberta. Beleza. Vamos embora. Aí. Aí. Já vou até ligar o limpador ali. Aí, fi. Vambora. É, demonstração deve ser pequeno, né? Não sei. Calculo eu, né? Às vezes, a gameplay pode ficar 20 minutos, meia hora, 40 minutos. Como é uma demonstração, não tem como salvar, tá? Eu acho que se eu apertar ESC... É, não tem como salvar, ó. Tem, tem, não. Não sei se deixa, né? Ó, dá um avaliado na demo, tá? Então, não tem como salvar. Então, a gente vai até... Até onde der. Ó. Alô, bichão, hein? Vou virar aqui, ó. Sai da frente, tio. Sai da frente que eu tô, que tô. Ui. Ficou abati no caminhonete. Quase deu um beijo na caminhonete, mano. Ó a barriga dele, tá roncando, velho. Viu? Calma aí, Jão. Você já vai comer, Jão. Será que se eu apertar Inventário, para tudo? Ah, tá. Vamos comer aqui, ó. Ó, foi pra 100, fi. 100 de comida. Tem 60 de energia ainda. Olha o mar, cara. Olha o mar, cara. Olha ali. Hum. Bom, você já sabe que esse jogo aqui vai ter um pouquinho mais de dificuldade, né? Que a gente precisa comer, não só dormir. E fora a corrente que a gente vai ter que colocar no pneu, dependendo da situação da neve. Fora o motor do caminhão que estraga, você tem que ter óleo. Tem que ter fio de óleo. Interessante, mano. Olha aí, já. Tchau. Tchau. A musiquinha tá bem embaixo do jogo, não dá quase nem pra escutar, né? A musiquinha tá bem embaixo do jogo, não dá quase nem pra escutar, né? A musiquinha tá bem embaixo do jogo, não dá quase nem pra escutar, né? O lugarzinho longe, cara. O lugarzinho longe, cara. Eita, passei com tudo no soco ali. A musiquinha tá bem embaixo do jogo. aqui ó. Dirige até a logística, local de logística na porta. Dirige até a porta da logística. Eita! Vamos ver. É... Desligar, puxar o freio. Aí. Logística. Esse é a nossa entrega. Ó. Aonde tem que catar o Marvadão ali? Não tem câmera mais próxima que essa, tá? Câmera não chega mais ali. Tem que encaixar certinho. Ó. Tem que ficar verdinho, ó. Tá vendo? Aí desliga aqui. Puxa o freio de mão. Tá, voa. Pega os mangueirinhos de ar aqui, ó. Coloca aqui. Outro ali. Coloca aqui. E... Vamos... Subir o pezinho. Ó que da hora. Muito doido, né, mano? Aí, beleza. Não! Saiu. Beleza. Agora... Rapaz... Tá certo. Já deu lá o GPS pra gente, ó. Vambora. Uma coisa que eu queria ver... Se ele passa marcha aqui, cara. Mas não dá pra ver. Não dá pra ver, ó. Eu queria ver, mas não vai dar pra ver. Não. Não passa marcha. Colocou de marcha? Aí, com a carga, ó. Cara, sacanagem, né? Não ter mais aproximação da câmera, né? Carga de areia, cara. Sen. Eu acho que eu vou dar uma dormida, velho. 37%. Vou deixar rolar pra ver o que... Se vai acontecer igualzinho a TS2. Ele vai piscar o olho, vai fazer alguma coisa. Vou deixar pra ver. Vamos ver o que vai rolar. 36%. Vai dormir? Ih, minha fome vai... Minha fome tá na metade, quase. Barulhinho do ar quente, ó. Ei, ei. Eita. Dá até sono em mim, mano. Dá até sono na gente, mano. Olha, o que que é isso? Para, freia, freia, freia. Vai ter que dormir, hein? Vamos pegar esse aqui primeiro? Arrumando a ponte. Tão simples assim? Lógico, demonstração, né, galera? Com certeza. Você viu que a gente tem martelo e prego ali, né? Tá com a gente. Por isso que a gente conseguiu fazer isso aí. Né? A gente tinha pregos, ó. E martelo, ó. Por isso que a gente conseguiu arrumar, tá? Eu acho que eu vou dar uma dormidinha, cara. Vamos encostar o caminhão na frente ali. Bater um soneca pra gente ver o sistema de sono. Vamos achar um acostamento. Vai aqui mesmo. Depois dessa ponte, ó. Vou encostar aqui, ó. É, beleza. Deixa eu desligar esse ar aqui. Vou pular lá pra trás, ó. Vamos dormir. Ó. Tem como, cara? A gente, quatro horas de sono, vai recuperar 82% fome. Dormir. Rapaz! Acordou? 52% fome? É, eu tinha colocado alguma coisa aqui, né? É... Será que você aqui cozinha, velho? Deixa eu ver. Não. Você come. Um cozinha, come. 68%. Eu vou comer mais um. Pera aí. 84%. 84%. Tá bom. Bora. Eu acho que não preciso de ar agora, não. Não tá frio. Tá amanhecendo. Tá bom do jeito que tá. Vambora. Tem chão, hein? Ó lá. Vão que a gente tem que entregar lá? Ó. Eita, nóis, hein? Parece que o combustível tá acabando. Tem posto por aqui? Pior que não, hein? Parece que não, hein? O posto, ela é perto. Ei, vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Pode ter certeza disso. Vambora. Metei o chinelo. Ah, pera aí. Vamos ver se vai avisar se o caminhão tá ruim. Eu ia ver se o caminhão tava bom. 18 graus. A temperatura cai mais à noite. Vamos ver se vai avisar se o caminhão tá ruim. Eu não tô vendo nenhuma barra ali de caminhão lá em cima, ó. Se tá ruim ou não. Não tem nenhuma barrinha contando, ó. Não tem nenhuma barrinha contando, ó. Tendência, eu acho que é... É... É calor, né? Não sai dos 18 graus lá, ó. Eita, que chupada é essa, fi? Vamos ligar o ar aqui com o tio. Tá chupando bala aqui, mano. É mais 18, não é menos 18 lá. Olha lá que eu vi. 18 graus, tu lembrando, batendo nos queixos. Tá parecendo eu, tio? Magrelo. 20 graus, eu tô batendo nos queixos, mano. Ô, tio, calma aí, fi. Eu liguei o ar aqui, tipo, se ele... Ih, o caminhão tá ruim, você tá vendo, ó. Vou parar aqui pra arrumar ele. Tá dando pra ver que ele tá engasgando, né? Você viu, né, que o caminhão tá engasgando? Condições. Ó, reparou. Ó, óleo. Ó. Ih, acabou o óleo. Acho que tem o óleo guardado lá. Eu guardei o óleo aqui, ó. Corrente não, corrente guardião. Vou pegar o filtro. Não, corrente não, João. Filtro 1. Acho que 1 dá, mano. Óleo. Aí, já era. Tem o filtro aqui, ó. Ah, tá travado. Não... Ah... Não tá disponível na demonstração. Não tá disponível na demonstração. Mas valeu a minha intenção, né? É colocar óleo e já troca o filtro, né? 34 minutos de vídeo já. Ah, louca. Vai dar uns 50 minutos de vídeo. Que? Assim. travels... Ah... 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 Amwayo. Não tá fui embora. Ah... 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 Ah! Ah... A ponta está fechada Para o caminhão aqui pra dormir A ponta está fechada Ali, ó Como ele vê Vendo aqui, ó Tá falando que a ponta está fechada Tá aberto Vou passar, hein Mas tem que fazer o que o jogo pede, né Vamos dormir Vamos dormir, então Olha o lavecerinho ali, ó Dormir É... Não fala quanto tempo dorme, né Vamos meter tudo aqui Ô, lanca Aí, pronto Acordou 58 comida Eita, toda cabeça pra baixo aqui Pegar duas comidas aqui, ó Meter pro bucho Aí Tá chique 90 É, olhe A ponte Para abrir Ô, tio, mas Tá nevando, tio Tá aberta, pô Tá aberta É que fervo Ó Que da hora Hã Show, né Ó Vambora Vê aberto, né Vê já Jesus Ó Que legal, cara Agora que eu vi A gente tira a câmera Vem o pinguinho da neve Na câmera aqui, ó Chuva Eita Nois, hein Perigo Tá falando que tem algum perigo aí Com a água É, ruim não saber ler inglês, né, mano Eu entendo muita coisa, cara Mas tem algumas coisas que Passa, né Música Música Amém. Para o caminhão, saia e amarre as correntes. Eita! Para o caminhão. Pô, deveria ter uma luzinha aqui atrás, né, mano? Eu tô com um corrente no inventário? E o... Não. Tem que pegar aqui, ó. Ó o vento. Ó o vento, mano. Vamos guardar o filtro. Para reparem, eu tenho? Tenho sete. Ó. Corrente. Ok. Tá. Eita, nós, hein? Vamos lá, bichão. O vento ficou menos solto lá fora. Vem de helado. É descolar o reino da bunda. Não dá para chegar direito, mano. Não dá para chegar direito, não, mano. Não dá para chegar direito, não, mano. Eu não vi a buzina dele, mano Deixa eu ver Eu quero, meu Caramba, velho Combustido, eu não sei se é só aquela marquinha vermelha Que tem ali Não dá pra entender direito não Tem um combustível ali embaixo Mas tá tudo cinzinha Demonstração, né Eita Vai pedir pra mim tirar a corrente, quer ver Sai no asfalto Cara, foi uma demonstração do jogo Até que tá longo, tá 42 minutos de vídeo Ó, a luz do caminhão, do painel do caminhão não tá acendendo É demo, né, Jão O que que você quer? Jogo pronto Espero o lançamento, né Ó, já estamos chegando a entrega já É, a entrega não era bem aqui, né Eu tinha desmarcado o local, né Eu acho que a entrega não é aqui, cara Ele tem um posto de gasolina Deixa eu tirar a câmera aqui A entrega não era aqui, galera Eu tirei sem querer do posto de gasolina A gente vai ter que ver onde que é a entrega Deixa eu ver se eu já abasteço aqui, já Deixa eu ver se dá pra abastecer Tá, ó Bastante Vou encher o tanque aqui Já tá perto da entrega, né É, é, é pra entregar aqui Como eu cliquei sem querer no mapa Ó Você está longe Hum, tem que ficar verdinho aqui, ó Deixa eu ver no mapa aqui certinho Que ele falou que era pra entregar por aqui, cara Tá aqui, ó Transporte de areia para O S Base Base Logística Vou tirar essas bases aqui, ó Adelante Aqui, ó Tem que ligar aqui, ó Já tá perto Nem vou abastecer Aquela hora, sem querer Eu cliquei no mapa Eu não sei se vocês viram Eu cliquei no mapa E acabou Tirando a rota, né Ah, carrinho Só falta eu não ter abastecer De chegar ali e acabar com o combustível, cara É aqui, ó Vou entrar na frente desse carro aqui Aí, ó Tem aqui, ó Pra dar ré Freestyle e tal Né Tem a Eita E eu cliquei em OK E não falou pra mim o que eu tinha que estacionar Ah, tá ali, ó Eu posso escolher os lugares, ó Pra estacionar De frente e de ré Tá vendo aqui, ó Aqui eu vou estacionar de frente, ó Nossa, que bacana, cara Tem três tipos de estacionamento Eu tô querendo parar ali dentro daquela faixa Queria parar ali dentro daquela faixa Só pra me ver se Ia acontecer alguma coisa Isso, Jão Dá ré Violentamente E a colisão aqui é bem Bem certinha, cara Vai ser bacana jogar isso aqui no volante, hein Ó, precisão de parque Tá vendo ali, ó Agora Ele não tá falando nada, né Mas eu vou dar uma ajeitadinha nisso aqui, cara Vou dar uma ajeitadinha aqui Ó lá Tá vendo, ó Que tem As estrelinhas ali, ó Tá vazia, ó Deixa eu apagar a luz aqui Que eu enxergo a faixa Ó lá, ó Tá enchendo, ó Tá vendo? Tá vendo? Aí, ó Beleza Foi até o talo Agora a gente desliga aqui Beleza Não tá falando o que tem que fazer, né Eu não sei se tem que descarregar Se eu tenho que ir lá, ó Tem uma portinha piscando assim, ó Venha, moleque É Trake Invaliado Carg Dock Eita Mas tá na loca Ô tio Mas tá parado Tio Esse aqui não falou pra mim Eu tô fazendo por fazer, tá Então, tira Aí Agora eu posso ir lá, ó Não vai tirar a carga Pra ele querer entregar a carga, caminhão Aí, ó Tá aí, ó Dificuldade média Médio Pá Finish E acabou Finish Peça completada Beleza Tá aí Espero que vocês tenham curtido Deixa aí nos comentários Vamos colocar uma ideia bem bacana E a gente se vê na próxima gameplay Vou ficando por aqui Um forte abraço Valeu Fui Tchau 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 Tchau